Itapajipe, Minas Gerais, as origens das famílias Vasconcelos, Batista, Bonito e Dias da Selva. É escrito por Edjar Dias de Vasconcelos, as minhas variáveis familiares de Itapajipe, Minas Gerais. Sou descendente das famílias Vasconcelos, Batista, Dias e Bonito, Antônio Bonito, pai de Tereza Batista Bonito, Mãe de Ana Batista de Jesus, Mãe de Alice Dias da Selva, Mãe de Edjar Dias de Vasconcelos, Pai de Felipe Pires da Cruz de Vasconcelos, Tereza Batista Bonito, casada com Manuel Batista, Filho de Pedro Batista, sendo que Manuel é pai de Ana, Ana, Mãe de Alice, Alice, Mãe de Edjar, Edjar, Pai de Felipe, sendo que Maria Bilica Batista de Vasconcelos, Irmã de Manoel Batista, irmã de Manuel Batista, filha de Pedro Batista, Casada com primo Machado de Vasconcelos, filho de Manuel Adriano Machado de Vasconcelos, Maria Bilica, mãe de Gumercinda, Jesus de Vasconcelos, Mãe de Nicomedes Costa de Vasconcelos, Pai de Edjar Dias de Vasconcelos, Pai de Felipe Pires da Cruz de Vasconcelos, Nesse caso, sou Batista duas vezes, Alice Dias da Silva, Minha mãe, filha de João Dias da Silva, Filho de Belmiro Dias da Silva, Filho de Francisco Belmiro Dias da Silva, Edjar Dias de Vasconcelos, Filho de Alice Dias da Silva, Pai de Felipe Pires da Cruz de Vasconcelos, Desse modo, A minha origem remonta a tais genealogias, As famílias, Vasconcelos, Machado, Dias da Silva, Bonito e Batista, Todas essas famílias, Suas origens históricas, Final do século XVIII, Início do século XIX, Triângulo Mineiro, Cidade de Itapajipe, Minas Gerais, É escrito por Edjar Dias de Vasconcelos, Comource Dias da Silva, Início do século XV, Cidade de Osas, Comource Dias da Silva. Forma a tais genealogias,